E aí maravilhosas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas mais uma vez aqui a um vídeo do meu canal. Eu sei que chegou muita gente nova, então sejam muito bem-vindas aqui no meu canal. E eu sei que eu também estou devendo bastante vídeos aqui no canal, faz algum tempo que eu não trago vídeos tutoriais para vocês, mas eu quero trazer, né? Espero que a partir de agora se torne uma rotina trazer vídeos aqui para vocês. Então já deixa aí nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver aqui, que tipo de conteúdo, os cabelos penteados vocês querem ver aqui no YouTube, tá bom? E se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o seu like para me saber que vocês estão gostando aqui dos conteúdos que eu sei que vocês gostam, né? Então já continue deixando bastante likes e se inscrevendo no canal. Estou aqui bem de pertinho para vocês verem essa lace babadeira que eu estou usando, que é da Beauty e tal. Eles vendem lá pelo AliExpress, eu vou deixar para vocês o link na descrição, que vocês gostaram bastante. Eu gosto bastante das laces deles. Bom, nem falei para vocês, né, do que seria o vídeo de hoje, mas como vocês podem ver na legenda, o vídeo de hoje vai ser sobre o spray da Go2B e a cola da Bold Hold. Então vou falar diferenças para vocês, para vocês saberem, né, qual vocês devem comprar ou se vocês quiserem comprar as duas. Então esse vídeo vai esclarecer bem para vocês a funcionalidade de ambas. Vou começar falando para vocês sobre o spray da Go2B porque ele era o primeiro, né, que eu ia falar e daí acabou que eu trouxe a cola, mas vamos falar sobre ele. Gente, esse spray da Go2B, ele fixa muito bem, ele não cola, tá? É uma fixação muito boa que vai durar aí um dia, dois dias, três assim, estourando com, soltando já, entendeu, a lace. É, porque esse spray aqui, ele é um spray cola, porém, não tem aquela duração de cola e ele sai com água. Então ele tem uma fixação muito boa, mas não cola, infelizmente, tá, gente? Não vai fazer uma colagem de uma lace que vai durar uma semana, 15 dias, igual a cola normal. Eu comprei ele na Shopee. Eu paguei em torno de 130 e pouquinhos nele. Foi um achado, realmente, porque agora quando eu fui lá ver, tá com zero estoque, né, não tem mais dele. Tem outras opções, só que daí é um pouquinho mais caro, né, então se você achar com um valor acessível assim, 130, 150, compra porque vai tá valendo a pena, porque normalmente eles vendem muito mais caro esse spray aqui. E aí, se você ficar na dúvida e é confiável, olha os comentários, porque sempre vai ter lá alguém que comprou, que se realmente chegou, tá? Então, meu conselho pra vocês é esse. E foi assim que eu comprei esse daqui. Eu olhei, vi os comentários, vi, fui lá e comprei, tá bom? Então, foi isso. Ele tem 340 gramas, eu acho que ele rende bem, eu acho que ele é bem grandão assim, sabe? E eu uso o spray assim, mas quando eu quero fazer uma aplicação rápida de lace, né, que ela vá ficar certinho durante o dia todo, e aí ela sempre fica, gente. E no final do dia, quando eu vou tirar, passa uma agulha aqui na hora do banho, ela já sai rapidinho, não tem que usar removedor nem nada. Passou uma agulha também, o excesso sai. Então, é muito rápido, muito prático esse spray aqui. E aí, eu não sei se teria que fazer camadas, né? Alguém que use, que ache que ela realmente cola, deixa aí nos comentários qual é a forma que você aplica ela, que ela realmente cola, porque talvez eu possa estar usando da maneira errada, né? Aplicando apenas uma camada. Até porque essa cola bold hold aqui, eu comprei ela no intuito de... deixa eu tomar aqui... Eu comprei ela, é... porque eu vi muitas resenhas falando muito bem dela, e aí eu comprei, usei, e a minha aplicação no primeiro dia, assim, já dormi com ela, ela já acordou meio solta, principalmente aqui na parte da frente, eu achei muito estranho. Então, eu falei, nossa, a cola não é boa, né? Só que daí, eu comecei a pesquisar mais sobre ela, e li aqui atrás, né? Na verdade, traduzi o que tá escrito aqui atrás, que tá escrito que você pode usar até sete camadas, né? O máximo pra você aplicar. Então, eu tinha usado apenas uma camada. E dessa vez que eu fiz a aplicação, pra vocês verem, ó, que tá colada, eu apliquei de três a quatro camadas, não lembro ao certo, mas foi exatamente isso. E eu colei ela no sábado, hoje já é terça, e ela tá extremamente colada. A não ser aqui, ó, que ela começou a soltar hoje, tá vendo? Ó, começou a soltar hoje. E aqui é uma parte extremamente... que realmente solta primeiro mesmo, até porque aqui, ó, vocês podem ver, meu cabelo tá aqui embaixo um pouquinho, ó. Então, isso atrapalha na fixação. Quando tem cabelo assim, é... a cola não gruda tanto, tá vendo? Ó, queria trazer ela um pouco mais pra baixo, talvez. Vocês entenderam? Mas, pra vocês verem, é... que realmente cola. Eu usei de três a quatro camadas e realmente colou. Essa cola aqui, ela tem uma textura mais de uma cola branca, sabe? Cola de escola. Nessa textura que ela tem, você vai aplicar ela aqui na parte da frente e vai esperar ela começar a ficar transparente. Aí depois você aplica de novo outra camada, espera ficar transparente e aplica outra camada. Aí você aplica quantas camadas que você quiser, não pode ultrapassar de sete camadas, que não acho que vai ficar muito grosseira aqui na parte da frente, né? Eu apliquei quatro, achei que ficou ok, ficou muito bom, inclusive, e pretendo fazer muito mais vezes com isso. Essa cola aqui, você vai precisar de removedor pra tirar, ou até mesmo óleo vegetal, óleo de coco, eu já vi dicas disso, e quando eu for tirar essa, eu vou tentar tirar com óleo de coco pra ver se realmente funciona, né? Porque daí já fica uma dica aqui pra vocês, né? Porque nem todo mundo vai querer comprar cola e comprar o removedor, né? Porque essas coisas aqui, eu não acho que custa baratinho. Apesar de que essa daqui eu paguei, foi em torno de quarenta e sete reais, foi no AliExpress, se eu não me engano. Aí eu não sei se teve frete de quinze reais, alguma coisa assim, mas deu bem menos de cem reais, né? Porque aqui no Brasil eu vejo essa cola aqui cento e tenta, duzentos reais, então achei que foi super em conta, tá? Então fica a dica pra vocês. Esse spray aqui, ele fixa muito bem, você pode usar ele durante o dia pra fazer penteado também, pra fixar muito bem a sua lace, que ela não vai sair, você vai pra um evento, vai pra alguma coisa, você quer fixar, mas no outro dia eu quero tirar, super recomendo pra vocês o spray. E a cola, ela vai garantir pra vocês uma boa duração, até de uma semana, eu assim ficaria uma semana, vou ficar, né? Até uma semana com essa lace aqui na minha cabeça. Eu acho que mais que isso já não me agrada muito, principalmente eu vou querer lavar o meu cabelo, né? E também eu acho que, não sei como é que vai estar a estética disso, porque já começou a soltar aqui. Então, tipo, se colei sábado, na sexta, provavelmente eu vou tirar essa lace aqui, ou no sábado mesmo, né? Porque já não tá legal aqui. Apesar que, né? Fez assim, ninguém tá vendo. Mas, aí com vocês, porque você pode ficar até quinze dias com ela, tá? E aqui também tá escrito, foi bom eu traduzir isso aqui, porque consegui entender melhor. E aqui tá escrito que você não pode molhar antes de vinte e quatro horas, porque daí depois de vinte e quatro horas, ela já fica mais maleável ali pra você poder molhar. Porque tem gente que lava a cabeça com a lace colada, né? E eu não consigo fazer isso ainda não, porque eu acho que é demais pra mim, porque vai ficar molhado e baixo, então não gosto. Então, gente, a dica foi essa. Essa daqui cola e essa daqui fixa. Vários dias, poucos dias, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já me segue lá no Instagram, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau.